Oi galera do YouTube, hoje eu estou aqui na loja Novo Brilho, croppeds a partir de 13 reais, tá? Confere aí o vídeo completo, deixem o like, se inscrevam no canal. Novidades aqui da loja Novo Brilho, meus amores, temos croppeds a partir de 13 reais, tá? Olha só, a loja tá funcionando no momento, somente aqui na Feira da Madrugada, porque lá na Rua da Juta está em reforma, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês um pouquinho. Temos croppeds a partir de 13, dependendo do modelinho, 13, 14, 15, essa média de preço, tá? Peças diferenciadas, olhem só, a nova coleção tem bastante variedade de listrados, que estão super em alta. E temos também as calças, pantalonas, olha que lindas, por 45 no atacado, tá? Tem opções de biquínis também, olha esse que lindo, gente. Eu amei, ó, bastante variedade de modelinhos aí pra vocês. E a loja envia pra todo o Brasil, tá bom? Pelos correios ou transportadoras, você tem que chamar no WhatsApp, 5 pecinhas a loja já envia aí pra vocês. Mostra aí pro pessoal um pouquinho dos modelinhos que estão disponíveis. A loja trabalha com suplex, tá? Suplex de qualidade. E temos também, gente, o site pra envio nos correios, mínimo 150 reais em compras. Tem que fazer o pedido no site, tá bom? Mostra aqui um pouquinho, ó, dos modelinhos. Olha, gente, tem com detalhe em correntaria. Olha que lindo. Tem assim de alcinha, cruzadinho. Modelinhos gringas que estão super em alta, tá? Olha, essa coleção de listrado tá incrível. Eu amei. Olha esse aqui com detalhe na lateral de argolinhas. Gente, é um modelo mais lindo que o outro. Já entra em contato e faz o seu pedido. O endereço aqui é da Nova Feira da Madrugada, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Corredor G46, loja 1020 e 1021. Então, lembrando que no momento eles estão atendendo somente aqui nesse endereço, tá bom? Até uma da tarde.